O mais comum é a gente ter essas experiências e depois, quando você retorna ao corpo físico, ao consciente normal aqui do material, do plano material, por não conseguir, às vezes, estar consciente lá, você só arquiva aquela informação e vida que segue. Então, acontece assim muito, muito. É muito comum quando você começa a realizar práticas de meditação, de alinhamento de chakras, de você, em várias práticas que a gente sempre incentiva, até a própria energização com a cúpula violeta, ter vários momentos no outro dia para você até parar para ver o céu, para dar uma acalmada nos pensamentos, naturalmente você começa a resgatar muitas experiências que você viveu durante a noite no astral e é muito bonito, porque realmente você, uau, vem uma fichona que cai com relação a essa possibilidade. E esse resgate de experiências te ajuda, inclusive, na hora que você fizer as técnicas para estar mais presente nessas práticas, a ter mais confiança, a você estar mais tranquila, a você, inclusive, lembrar e voltar para esses lugares que você já resgatou, mesmo aqui, acordada no plano físico.